Carro Bendeza agora aqui na Marquês de Olinda porque eu tô na Casa das Máquinas, aliás, a nova loja na Casa das Máquinas. Você precisa vir conhecer. A Casa das Máquinas agora está muito mais ampla, muito mais moderna, com novidades incríveis esperando por você. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho aqui pra você na Casa das Máquinas esta BMW S. É uma 1000 RR Full 2014, com partida elétrica, injeção eletrônica, câmbio de seis marchas e com ABS por 61 mil. Eu disse, apenas 61 mil regais. Agora olha essa outra super oferta. Kawasaki Z900, esta é uma 2018, é zero quilômetro, com partida elétrica, câmbio de seis marchas, mais ABS por 43 mil e 900. Apenas 43 mil e 900. Agora olha só que coisa linda. Esta Thrive Tiger é uma XRX 800, esta é 2018, com rodas de liga 19, controle de tração, partida elétrica, mais ABS por 44 mil e 900 e 90. Apenas 44 mil e 900 e 90. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Casa das Máquinas. Agora nova loja, na Marquês de Olinda e Joinville, muito mais ampla esperando por você. Agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos esta Thrive Explorer. É uma XCA, 1.200 cilindradas, o ano é 2017, baixíssima quilometragem. ABS, partida elétrica, tem controle de tração, controle de estabilidade, mais piloto automático por 78 mil e 500. Antes eu disse, apenas 78 mil e 500, então você não pode perder a oportunidade. Vem para cá, vem para a nova Casa das Máquinas, que tem as melhores ofertas para este Natal, esperando por você.